Eu vou dançar com o Fê também. Vou pular. Olha, gente, quem puxa é quem tá lá na bateria, o Buxudinho. Levanta aí, Buxudinho. Comprou, colomou um litro de açaí no almoço. Vem aqui na estação, raspou todos os pratos aí. Puxa até frecha. Ei! Oh! Oh! É viadores! É, canelê! Ela chegou no prega-rock, já chegou chamando a atenção. Com seu sortinho, cola aqui, mostrando a roupa do rabetão. Ela tá provocando, tem nego se chegando. E mulher ciumenta, pronta pra confusão. Essa novinha veio pra causar, causa separação. Na frente do paretão, ela balança a rabata, virada. Quando ela desce até o chão, minha pressão... Esse conhece, esse conhece. É do Jirai. Ela balança a rabata, virada. Do Jirai. Quando ela desce até o chão, minha pressão dispara. Da virada. Do Jirai. Vai, criança, vai. Ei! Vai! 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 Vai, capitão! Capitão! É nosso prega-rock, hein? Ela tá provocando, tem nego se chegando. E mulher ciumenta, pronta pra confusão. Essa novinha veio pra causar, causa separação. Na frente do paretão, ela balança a rabata, virada. Do Jirai. Quando ela desce até o chão, chão. Ai! Da virada. Do Jirai. Na frente do paretão, ela balança a rabata, virada. Do Jirai. Da Vingadores. Grã-final, é grã-final, é? Do Jirai. Do Jirai. Do Jirai. Do Jirai. Do Jirai. Vou pegar, peraí. Deixa eu pegar aqui. Oxe. Arrasaram. Olha, queria agradecer a vocês, viu? Vocês todos arrasaram. Dançam demais, vou precisar de uma olhinha com todos, viu? Obrigada. Pode voltar cada um, Claudio. Salva de palmas, gente, pros nossos dançarinos. Palmas. Feliz dia das crianças. Você também arrasou, hein? Vou lhe dizer. Esse aí foi no treme. Vocês estão pra lá? Oi? Pode aí, pode ir. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês aqui sabem, né? Mas, pessoal do restante país, será que sabe o que é o paredão? Paredão. Será que o pessoal do Brasil inteiro e do mundo sabe o que é paredão? Olha, se não souber, vai saber agora, logo. Vai saber mesmo agora, quer ver? Veja o que é daqui. Quer ver? Solta só um pedacinho de um trecho do paredão, você entendeu? Eu te mostro a matéria. DJ é com você. DJ Itapó, solta um paredão, DJ. Olha lá. Joga a mão em cima. 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 Ei! Só quem tá gostando, dá um grito bem alto aí. Joga a mão em cima. 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 Cadê a galera do Clube do Rimo? Dá um grito. Cadê a galera do Pai Sandu? Dá um grito. Joga em cima. Joga em cima. Joga em cima. Vai. 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 Joga em cima. Joga em cima. Joga em cima. Joga em cima. ComIDADE POR Só quem é de berlinho do Pará vai ensinar a tremer Vamos tremer agora, vamos E treme, e treme, e treme, e treme Treme, 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 treme Quero ver cantar bem alto! O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Cadê a galera da Estação das Dogas? Joga a mãozinha pra cima e canta bem alto pro melhor da terra, Jair! E agora? Eu juro até pergunto Que o que? Mas faz hora extra esse meu amor Só quem sabe vai cantar agora Eu juro Obrigado.